A CIDADE NO BRASIL Com as pedras se móveis na praia Eu fico ao seu lado, sem saber Que os amores que a vida me dão Que eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo A chuva Pois a chuva voltando pra terra Pra as coisas doar Aprender o segredo, o segredo, o segredo da vida Lendo as técnicas de chão sozinha No mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentir Porque quando eu jurei meu amor Eu traíra a mim mesmo Hoje eu sei Aprender o segredo, o segredo, o segredo da vida Lendo as técnicas de chão sozinha No mesmo lugar Lendo as técnicas de chão sozinha No mesmo lugar Lendo as técnicas de chão sozinha No mesmo lugar Lendo as técnicas de chão sozinha